Chegou a hora da sua participação no quadro Você na SP, a gente volta a falar ao vivo com o Rafael Pasquim. Quais são os destaques dessa sexta-feira, Pasquim? Flávia, a gente começa com o Nicolas, o Nicolas que está aproveitando aí a piscina pela primeira vez. A voz dele, a Luciana, a avó dele, a Luciana, contou pra gente que no começo o Nicolas ficou com um pouco de medo, mas aí, ó, mesmo com uma boia, né, ele ficou com um pouquinho de receio, mas depois, em pouco tempo, ele não queria mais sair da água. Eles são de Ribeirão Preto. Agora tem a marra do Fred Malvadão, o cachorrinho da raça Pintcher, não larga o brinquedo aí, ó, de jeito nenhum. É uma fera esse Fred. Quem mandou o vídeo pra gente foi a Luciana, de Ribeirão Preto. E a última imagem de hoje também é de Ribeirão, foi enviada pelo Oscar. O Oscar fez uma amizade muito especial com esse beija-flor, que sempre aparece na casa dele e pousa na mão do Oscar pra descansar. É uma curiosidade, algumas espécies, né, de beija-flor chegam a bater as asas até 80 vezes por segundo. Portanto, é um descanso merecido aí, na mão do Oscar. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV, no número 16993054405, dizendo o seu nome, o nome da sua cidade, o nome de quem aparece no vídeo. E pra rever as participações, a gente sempre lembra, você pode compartilhar com os amigos, Acesse o site da Record TV Interior, o endereço tá aí no vídeo, recordtvinterior.sp.com.br Chico, Flávia? Pasquim e Pintcher é o mais bravo dos cães, não? Demais, parece que eles já nascem com toda a raiva do mundo. Bom final de semana, Pasquim. Bom final de semana.